Lady, mel, é o que você derrama Lady, céu, onde vou te levar Um quadro de céu, calma, vou desenhar Lady, oh hell, não vou voltar pra lá Lady, mel, é o que você derrama Lady, céu, onde vou te levar Um quadro de céu, calma, vou desenhar Lady, oh hell, não vou voltar pra lá Eu me recomponho, isso tudo é espanto pra mim Eu vivo num sonho, não sei se tem espaço pra mim Você não acreditou em mim, I told you Sim, o que você tem pra mim? O que você quer de mim? Você parece uma Shallow Waters Um relógio para as horas Pergunta se é diamante ou rubi Sei que sabe, só não esquece das horas Então deixa que o trauma te pare Eu sei que é um caos na sociedade Quero viver na mata, não na cidade Vivendo da minha arte, fora da caixa Sabe que não sou santo, mas fecho com os meus iguais Peço a Deus que abençoe todos até os rivais